Malhação primeira temporada está de volta e é uma grande chance da gente fazer esse tirateima Será que realmente as temporadas antigas são superiores às temporadas atuais? Mas nesse vídeo vamos relembrar como estão 13 atores que fizeram a primeira temporada e como estão agora em 2021 Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui que ajuda a gente bastante a aumentar a nossa comunidade de noveleiros E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho porque aqui são 3 vídeos por semana, sempre falando sobre nossas queridas novelas Então agora, bora pro vídeo! O protagonista da primeira temporada foi o ator Dalton Mello Ele que fazia o personagem Ériclis que era um jovem que tinha saído do interior pra ir pra capital pra estudar e trabalhar e acaba arrumando um emprego de auxiliar administrativo na academia que dá nome à novela O Dalton Mello na época já era bastante conhecido porque ele atua desde criança Seu primeiro papel em novelas aconteceu quase 10 anos antes na novela A Gata Comeu Hoje em dia, o Dalton tem 46 anos e já está confirmado pra nova novela das nove Um Lugar ao Sol Bruno de Luca tinha apenas 12 anos quando fez o personagem Fabinho Ele que era o filho da dona da academia então aprontava todas ao lado do seu amigo brother Depois que ele saiu de magação ele não fez mais nenhuma novela porque ele começou a se dedicar a ser repórter de programas de show ali da Rede Globo Por muitos e muitos anos ele foi repórter do Caldeirão do Hulk ao lado da Mariana Felício Depois que ele saiu de lá ele foi para o programa do Faustão Aí ele foi pro Multishow onde apresentou alguns programas Atualmente ele continua no Multishow onde apresenta o programa A Eliminação que recebe os eliminados do Big Brother Brasil O ator, agora apresentador tem 39 anos de idade O André Marques Hoje em dia com 41 anos foi o Mocotó que pra mim junto com o Cabeção são os dois grandes nomes da magação de todos os tempos O Mocotó que fez as três primeiras temporadas mas voltou no final da quarta pra se tornar o grande protagonista da quinta temporada Depois disso ele acabou se dedicando a sua carreira de apresentador foi apresentador do Video Show do programa É De Casa do Superstar do The Voice Kids do The Voice Mais e agora por último ele também é apresentador atualmente do programa No Limite mas entre esse meio das apresentações o André Marques ele chegou a voltar a fazer magação na vigésima temporada mais uma vez como o Mocotó Carolina Dickman fez a Julie que era a irmã do Dado e era uma personagem completamente chata xarope que só sabia arrumar confusão criar intrigas entre os personagens que frequentavam a academia e é curioso como a Carolina Dickman tem papéis assim de personagens chatas quem se lembra aí da Camila que era muito, mas muito insuportável hoje em dia a Carolina Dickman tem 42 anos e seu último papel foi na novela O Sétimo Guardião Juliana Martins foi outra protagonista da primeira temporada de magação ela fazia a bailarina Isabela ou Bela como era conhecida na história ela que tinha um namorado que era lutador de Jiu Jitsu o Romão mas estava apaixonada começando a gostar do Eric que era o personagem do Dalton Mello ela também começou na novela A Gata Comeu lá na década de 80 hoje em dia a atriz tem 47 anos e seu último trabalho foi na novela Jesus da Record e no Detetives do Prédio Azul Claudio Herrich fez o Dado o personagem que acabou ficando tão popular que se tornou o protagonista na segunda temporada o Claudio ficou por muito tempo sendo um dos grandes galãs da emissora tanto que chegou até ser protagonista de uma novela das sete a novela Uga Uga depois disso ele foi pra Record onde fez sete novelas a sua última novela foi em 2013 Pecado Mortal já em 2014 ele abandonou a carreira e decidiu virar instrutor de Jiu Jitsu e assim desde então está longe da televisão e apenas se dedica às artes marciais Ana Paula Tabalipa estreou em Magação lá ela fazia a personagem Tainá Rebouças depois disso ela fez outros trabalhos na emissora até que seu último trabalho foi uma participação especial na novela Sol Nascente em 2016 na Record ela fez uma trinca de novelas bíblicas como Gênesis, Jesus e Apocalipse hoje em dia a atriz tem 46 anos Jill Costa era uma das atrizes mais experientes daquele elenco ela fazia aquela personagem da tia da limpeza do serviço geral que acabava virando a grande amiga de todo mundo a grande amiga dos jovens todo mundo já teve uma pessoa assim na escola ou na academia mesmo e por isso a personagem Candelária que ela fazia era tão querida a atriz teve a sua última novela feita há muito tempo em 2002 a novela Sabor da Paixão mas isso tem um motivo nobre porque segundo ela em 2003 ela conheceu o grande amor da sua vida e por isso ela acabou se casando e indo embora do Brasil atualmente a Jill Costa tem 66 anos e mora em Chicago e lá ela continua casada e é professora de dança, artes e educação física Luiz Barricelli fez emagação o Romão que era uma espécie de vilão ele teve alguns papéis de destaque como por exemplo o Fled de Laços de Família o filho da Helena seu último papel em uma novela foi na novela Aquele Beijo que também foi uma novela bem da Fraquinha porém todo final de ano o Brasil para para ver o Luiz Barricelli apresentar a mega da virada Fernanda Rodrigues hoje com 41 anos quando fez emagação era vista como a grande atriz mirim do momento na primeira temporada de emagação ela fez a Luisa que era apaixonada pelo Dado que era o personagem do Claudio Henrich só que o Dado não dava muita moral para ela porque achava que ela era criança demais os dois o Dado e a Luisa acabaram virando protagonistas na segunda temporada essa personagem também ficou bastante marcada porque ela tinha uma música bastante popular como tema que era a música Malandragem da Cassia Heller e além das novelas ela também tem um programa chamado Fazendo a Festa que ela está apresentando já há um bom tempo já a atriz Silvia Pfeiffer hoje em dia está com 62 anos de idade e emagação ela fez a Paula que era a dona da academia a Silvia que foi uma top model de bastante sucesso dos anos 80 seu primeiro papel foi em top model e aí depois ela entrou em emagação para ser a dona da academia seu último trabalho na TV foi na TV Record na novela topíssima Magali era uma das personagens mais populares dessa primeira temporada ela foi interpretada pela Daniela Pessoa que hoje em dia tem 44 anos e na época depois que terminou a magiação ela começou a se dedicar a sua faculdade de direito e até hoje ela trabalha como advogada agora eu quero ver quem se lembra desse personagem o Brodey ele tinha apenas 13 anos ele foi interpretado pelo ator Fabiano Miranda mas hoje em dia o ator não atua mais e nem mora no Brasil ele está com 39 anos mora em Portugal e trabalha com TI ah, mas não se esqueça né antes de sair daqui ó se inscreva no canal ative o sininho para você não perder mais nada porque aqui ó são 3 vídeos por semana é segunda, é quarta e sexta sempre falando de novelas pode ser novelas atuais antigas, novas ou as que estão ainda a vir a estrear mas aqui você não perde nada e a gente sempre conversa sobre novelas então é isso noveleiros sedentos por spoilers fui!